O que seus poderes já te deram. Nada além de mágoas. Eu fui escravo até morrer. Aí renascia um deus. Abre fogo! Agora, não me ajoelho perante ninguém. Pode ser o destruidor deste mundo. Ou pode ser seu salvador. Só depende de você. Atrás de você! Ele pegou um míssel? Ele pegou. Ele pegou um múmero bíblico. Eu verzalgo um interno deícem.